E aí seus lindos, como que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu sou o Wug, nós estamos aqui no Hub Games, no episódio 9 da nossa série de Tunic Esse joguinho aqui que tá surpreendendo a gente demais, que pegou a gente de surpresa Muitas vezes, ainda mais no episódio anterior, que assim, rodei, rodei, rodei os mapas Acabei encontrando um lugar que a gente não conhecia E no final de tudo a gente acabou resolvendo o puzzle, né, da maneira mais óbvia possível Mas não estava conseguindo resolver O que importa é que a gente passou e nós terminamos aqui tentando lutar com o boss aqui Que é o bibliotecário, a gente tentou lutar com ele uma vez só pra saber como é que funcionava a luta dele E agora a gente vai enfrentar ele de verdade, assim, hoje a gente vai, mano, ó Táticas, maneiras, estudando, vamos estudar esse chefe e a gente vai passar por ele nesse episódio E se der tempo a gente vai estar explorando outras áreas também do jogo, beleza, meus vizinhos? Então é isso, vocês estão preparados? Então se acomoda aí, pega um lugar quentinho, um lugar gostoso pra você se acomodar Pega um lanchinho e vem comigo nessa aventura Bora lá? Então bora lá, gente Nós paramos aqui na fogueirinha, né, que tem bem antes do chefão Aqui a gente tem algumas páginas que a gente encontrou, né, do manual de instruções O antigo cemitério que a gente acabou encontrando no último episódio Provavelmente o último boss É que assim, eu não acho que vai ser o último boss Mas o lugar que a gente vai precisar pegar aquela terceira joia Porque provavelmente derrotando esse bibliotecário a gente vai pegar a segunda E vai faltar a terceira pra gente pegar Provavelmente vai estar nesse antigo cemitério Então já vamos nos preparar E aqui, ó, o grande, o bibliotecário Eu não sei o que eu ia ver aqui Mas a gente tá aqui, tamo com a vida no máximo Tamo com a estamina no máximo A gente tem um pouco de dinheiros aqui Mas a gente não tem nada pra conseguir upar nosso personagem E no último episódio A gente não chegou a usar nenhum especial A gente não sabe como que a gente pode derrotar ele Então eu vou deixar essa arma de gelade Talvez a gente consiga congelar ele e dar alguns ataques E eu vou deixar a arma de puxar Que a gente viu no último episódio que puxar ele Ajuda bastante, né? A gente vai ter que puxar ele em alguns momentos Não sei se eu uso alguma bomba Não sei se isso vai ser útil Posso tentar pegar durante a batalha Mas... Vambora, né, gente? Vambora Continuar aqui Que esse BBOT caro não vai permanecer ali por muito tempo, né, cara? Ele tem algo... Ele roubou algo que a gente queria E a gente vai pegar de volta, né? Cara, essa cena aqui é muito bonita Essa cena aqui é muito bonita Olha eu ali, ó Olha eu mortinho aqui, ó Salve, meu bom! Beleza? Vamos continuar de onde a gente parou? Aí eu apertei o botão errado Nossa, já começamos como? Já começamos como? Nossa, gente Eu vou morrer já de primeira Meu Deus do céu O que foi isso, cara? Tu chegou avançando pra cima de mim? Bate, bate Ok Ok Ele me ataca logo depois Nossa, gente Morremos Calma que eu tenho... Eu tenho poçãozinha Tenho poçãozinha ainda Meu O problema vai ser assimilar a estamina com tudo isso, né? Ok Ok Vem pra cima, filhão Vambora, vambora Ah, não Tá de sacanagem que isso pegou Tá, ele tá vindo Ah, não Eu não podia ter levado isso de jeito nenhum Vem cá Congela Vamos, Tunic Acerta ele Ok A gente acertou alguns golpes nele Pelo jeito é bom a gente usar esses ataques de congelar Quando ele usar aquele poder do raio Que ele cai ali no meio Mas eu não acho que vai ser nessa hora que a gente vai matar ele, gente Porque eu já tô sem Nada de vida Tá Usei a coisinha sem querer Eu não sei que momento que é bom Aí, ó Desceu A gente congela Eu errei É isso Mano, essa run foi muito ruim, cara Meu Deus do céu Ó Eu não sei que momentos que a gente consegue utilizar Pra, tipo Tentar Tipo Pra puxar ele, sabe Eu não sei que momento que a gente pode fazer isso Esse Cara, esse chefão Eu, tipo Eu não sei se é exatamente assim que a gente tem que derrotar ele De verdade Eu não sei como é que a gente vai Que estratégia que a gente pode usar Deixa eu tentar fazer uma coisa Vem cá Tá Tá, a gente congelou ele pra Deixa ele vir pra cima aqui, ó Toma Mano, esse que Do nada eu confundi O botão de esquivar Congela Ok, a gente conseguiu dar um daninho nele Eu não sei, tipo Mano O problema é saber o momento de desviar desses bichinhos aqui, velho Olha isso, cara Eu levei mó dano deles Eu já tenho problema de desviar desses bichinhos do Tunic naturalmente Aí o cara vem e spawna os bichos no meio da luta Aí você quer me lascar, né, parça Puxei Congelei Nice, nice Ó, a gente conseguiu dar bastante dano nele agora, hein, mano Ai, caramba, velho Aquele, aquele, esses ataques ele demora muito pra puxar, mano Tá, tá, ok Vamos, cara Dá algum ataque aí de perto Vambora Ai, meu Deus Aí eu fui falar e Ele fez mesmo, né Era só de blinks Era só de blinks Não precisava fazer, não, cara Tá, ele puxou Os bichinhos Tá Eu acho que quando eu for lutar com esses bichinhos O melhor é eu não tentar focar eles Ok, ele vai vir Congela Bateu, bateu Nice Tá, eu já tô ficando sem Sem magia, mano Isso é um problema Congela Ó, estamos Sem magia, meus queridos Estamos sem magia E o cara tá bravo Isso é um problema Vai ter que puxar Mano, ele vai ter que puxar os meninos ali, mano Senão não vai dar Nice Ó Esses bichinhos Quando eu ataco eles Ai, não Eu não podia ter levado isso Ok, estamos numa situação precária, meus queridos Congela Congela Nossa, mano Meu Deus do céu, cara A nossa É, gente Não foi dessa vez, né Não foi dessa vez Tô com um peito de vida Morri Ok, ok Conseguimos fazer bastante coisa nessa run Qual que é o esquema Qual que é o esquema Eu acho que o esquema vai ser a gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Cara, eu já sei o que eu vou fazer Eu tenho essa poçãozinha que ela congela o cara também Eu posso tentar Eu posso tentar, quando ele vier Tacar a bombinha E ver, tipo, se a gente consegue congelar ele Se a gente conseguir congelar ele Vai ser muito bom Quando a bombinha acabar A gente usa Essa frutinha Aquela da mana E aí a gente Usa o de congelar só Porque esse de puxar Eu tô sentindo que eu não vou usar tantas vezes Mas uma coisa que eu parei pra pensar também Será que isso daqui A gente consegue atacar ele de longe? Vamos tentar, né Vamos tentar Mas esse O congelar é bom É E eu acho que eu peguei o jeito também De matar aqueles bichinhos Que ele spawna Eu só tenho que tomar mais cuidado Na hora de Na hora de Desviar de alguns ataques dele Congela Deixa eu ver Ah, eu consigo, ó Pô, esse é bom, hein Isso é muito bom Eu consigo atacar ele de longe Ai, Jesus Ó Esses momentos que ele tá paradinho assim, ó Consigo atacar ele Isso é importante, mano Isso é Nice Deixa eu pegar as mana Ó, aí quando ele vem pra cima A gente congela ele Aí a gente dá um dano Aí, ó Ataca de longe Parou pra atirar Aí a gente atira também Se ele parou pra atirar A gente atirou também Que a gente não é Ah, eu errei Nossa Quase que ele me acerta, véi Ok A gente tá sem mana Vamos ter que dar uma Mano Esse ataque é muito chato, velho Porque, tipo Ele pega Não pega, tipo O rastro igual o outro Que ele solta Eu não sei muito bem Como que funciona Tá A gente precisa de mana A gente precisa de mana Obrigado Nossa, mano Levamos muito dano Cara É meio treta De desviar Juntos ataques dele Não Vacilei Ah Nice Não pegou Ó A gente tem Uma coisa de De congelar Tá A gente não tem Outra coisa de congelar Mas A gente tem Esse daqui Esse daqui Não Morremos Ai, cara Eu sempre erro o time De desviar disso Eu tenho que esperar Esse ataque Que ele Ele taca mais longe Eu tenho que esperar mais Tenho que esperar mais Cara Acho que é o seguinte Acho que é o seguinte Ó Vamos lá Vamos lá Eu vou utilizar No início Mais as granadinhas Por quê? Por quê? Calma lá Por que que eu vou usar as granadinhas? Porque, gente Eu economizo a mana Pra quando ele perder mais vida E aí Quando ele vier pra cima Eu uso as bombinhas Pra dar dano nele Aí ele perde vida Ó Vamos testar aqui Aí, ó Tá vendo? Aí o que a gente faz? Fazendo isso Não isso aí Que eu acabei de fazer Fazendo isso A gente Economiza a mana E a gente E a gente Dá um dano nele Que vai ajudar Sacaram a parada? Deu pra entender? Ó Por exemplo Aqui, ó Taca a granadinha Tá vendo? Nice Nice Aí nesse momento A gente só Mata os bichinhos mesmo De preferência Sem levar dano Hugo Eu vou tentar Quando ele vier Usar aquele poder De De raio Quando ele Fica A espada no chão Vou tentar Mano Não dá pra atacar A habilidade Quando ele der Esse ataque Aqui, ó Vou tentar Atacar esse daqui, ó É Só faltou Eu dar dano Nele Não em mim, né? Só isso que faltou Ó Aí Não é justo Você dar um ataque Enquanto eu tô Atacando Seus amigos Não, tá? Não é justo, não Nossa Nossa, mano Nossa Gente Cara, eu tenho que tacar Essa granadinha De uma distância Segura Não posso Tacar Assim Nossa Ó Eu vou me matar Nessa daqui, gente Porque não deu certo Não, tá? Vou me matar Nessa Porque não deu Não deu muito certo A minha Minha tática Tipo assim Deu certo Mas eu não joguei bem Sem Falando o português Bem claro, né? Eu não joguei bem Gente Utilizar as granadinhas Não deu certo, tá? A minha tática Não deu certo Acho que a gente Vai ter que voltar Pro método antigo Vamos, querido Para de me atacar De longe Ai, mano Aí é injusto Tá? Essa foi a prova De que as As coisinhas Não funcionam Nossa, mano Nossa Isso foi horroroso Isso foi horroroso Essa tática Não foi nem um pouco Vantajosa Deixa eu Trocar Aquilo ali Vou botar Isso aqui E vamos de novo A gente segue a vida Mongela Agora sim Agora sim Estamos falando A minha língua Toma 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 Congela Ah Olha onde está O negócio Toma 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 Agora você está apanhando, né? Agora você está apanhando, né? Impressionante Tá, eu preciso pegar essas manas aqui Nossa, cara Você está bravo, hein, mano? O que está acontecendo com você? Você está tomando muito dano? É isso mesmo? Parece que você está incomodado Nice, nice Ok, acabou a nossa mana Vamos ter que dar uma recuperada aqui Ai Que ele é da mãe, velho Demorou para soltar aquele Tá Nice, nice Congela Nice Tamo bem, guys Tamo bem Mas ele está começando a aumentar A quantidade de poderes que ele atira, hein? Olha isso, cara Eu vi a maldade no coração, hein? Eu vi a maldade no coração Eu não tenho mana para bater em você, infelizmente Meu Deus do céu Foi quase Essa gente foi melhor Essa gente foi melhor Ó, parece que quanto Quanto mais dano ele leva Tipo Meio que rápido, assim Ele fica bravo Que ele começa a atacar muito rápido, velho Congela Tá Eu estou sem mana Preciso de mana Manda seus bichinhos de novo Vai Manda seus bichinhos de novo Agora não vai dar para eu... Nice 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 Ai Nice, nice Congela Caramba, mano Conseguimos dar uns ataques Nele ainda Pelo amor de Deus, Hugo A gente está bem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente Gente Daniel com a da gente na minha frente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Manda... Manda seus lacaios Obrigado Nice Meu Deus Eu estou com um de vida E ele está quase morrendo, gente Não Eu não acredito Eu não acredito, velho Eu não acredito Mano Eu não acredito nisso, cara De verdade, mano Eu não estou acreditando Mano Esse chefe é muito treta, velho Pelo amor de Deus Tá lelé, mano Você tá lelé Tá lelé Tá atacando sozinho? Meu Deus do céu Eu não vou falar nada Eu não vou comentar Eu não vou comentar Que faltava um tiro Pra ele morrer Eu não vou comentar isso Eu não vou Não vou Não vou Não vou Vou continuar Seguindo a minha vida Aqui Ó Primeira coisa Primeira loucura Que a gente vai fazer Vou tomar Pimenta Aí Vou pegar Essa granada Aqui, ó E depois Eu já Mudo pro outro Eu já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, bibliotecário. Você foi difícil, cara. Você foi muito difícil. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, não, não é possível, cara. Caramba, velho. Que chefe difícil, mano. Que chefe difícil, cara. Que chefe difícil, cara. Vamos lá entregar agora a joia. Uma das joias do infinito do tunic, mano. Nossa, gente do céu. Que chefe treta, velho. Ok, gente, voltamos aqui pra parte meio que central do mapa. E agora a gente vai entregar aquela joia lá que a gente conseguiu com muito suor. Muita luta. Muita luta. Pelo amor de Deus, cara. Ô, esse chefão foi tenso, hein, cara. Esse chefão foi tenso. Meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Vamos entregar a nossa joia verde aqui. Nossa, que coisa bonita, velho. Olha isso. Olha esses efeitos. Olha esses raios de luz. Ok, meus queridos. Falta um pra gente pegar. E é o seguinte. Eu não sei o que a gente vai fazer não, mano. Shield, 60 segundos. Reza a lenda que usar isso permite fazer algo extraordinário. E o que que é isso? O que que seria isso? Olha, esse aqui é o pântano. Mano, agora a nossa próxima jornada, eu acredito que vai ser no antigo cemitério. Porque é a única área que a gente encontrou além dessa. Da que a gente tava antes. E... E é isso, mano. Só que eu não sei. Tipo, a gente deu uma explorada no último episódio. E eu não sei como é que vai funcionar. Tipo, eu não sei o que a gente tem que fazer lá. É com o deti. Ó, essas são as coisas que tem. Pera. Vamos dar uma volta. Vamos voltar lá. Vamos deixar preparado. Dá uma olhadinha o que que tem lá. Ó, tem uns baús escondidos ali, hein, mano. Vamos por aqui por baixo. Tem essa porta misteriosa que a gente não faz ideia de como que abre, né. Eu já achei essa porta em outros lugares. Queria saber como que eu poderia ir pra lá, mano. Porque... Pô, tem coisa ali. Mas eu não sei como é que eu vou pra lá. Ó, eu não sei como que eu posso ir pra lá. Tá quebrado. Eu tinha que, tipo, dar um pulo. Sei lá o que que é que eu tenho que fazer. Não sei onde a gente vai descobrir isso. Ó, da primeira vez que a gente veio pra cá, a gente não tinha um mapa. Agora nós temos. Então, é possível que tenha alguma coisa aqui. Estamos aqui, ó. Estamos aqui. Tem, pelo jeito, uma coisa aqui, ó. Que interliga essas duas partes. O que que tá escrito aqui, ó? Zona extremamente perigosa. É melhor não entrares, mesmo se estiveres a sentir-te valente. Apenas fantasmas podem entrar na área protegida. Cara, será que tem alguma coisa relacionada? A questão de... Eu entrar como fantasma ali dentro? Mas como que eu faria isso? Porque, assim, quando a gente usa o nosso TP, a gente entra... A gente entra lá, né? A gente entra lá na... A gente entra numa forma de espírito, eu creio eu. Mas como que a gente pode fazer pra... Pra entrar ali, meio que de... Entrar ali desse jeito? Tem o Jardim do Oeste, né? Pode ter alguma coisa também. Não sei. Tá, se eu meditar aqui não acontece nada. Me editar aqui também não acontece nada. Parece que tem... Tipo, pelo que mostra o negócio, tem alguma coisa aqui. Mas enfim. Bom, gente. Vou deixar esse mistério pro próximo episódio. Porque aqui a gente já ficou muito tempo na nossa luta contra o boss. E assim como eu comentei no início, era bem provável que fosse... Esse episódio fosse mais focado em enfrentar o chefe. Foi exatamente isso. Mas, cara, foi uma luta épica. Uma luta bem difícil. E eu não vou mentir que eu estou um pouco com medo de como que vai ser os próximos chefes. Porque, teoricamente, a gente tem mais um pra enfrentar. E eu acho que vai ter um último, que vai ser tipo o boss final final, tá ligado? Porque eu acho que depois que a gente pegar a última joia e ir ali desbloquear o que tem lá dentro, eu acho que vai acontecer alguma coisa ainda que a gente vai ter que enfrentar um boss assim... O pior de todos, né? Mas aí a gente vai descobrir nos próximos episódios. Muito obrigado pra você que acompanhou esse episódio até aqui. Você acompanha essa jornada aqui da gente derrotar o bibliotecário. A gente conseguiu, graças a Deus. E eu espero que vocês tenham curtido a série do Túnico. Se você está gostando, o que você está achando? Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. Também convido vocês a estarem deixando o like no vídeo, porque isso ajuda a gente demais. O YouTube sabe que o vídeo é legal e vai estar recomendando pra mais pessoas. E se inscreva no canal pra você não perder o próximo episódio, nem os próximos vídeos que vão sair aqui no canal do Hub Games. Beleza, meus lindos? Ah, e outra coisa. Não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no Discord, porque agora o Hub Games tem um Discord. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês estarem acessando o link e estarem entrando no nosso servidor, beleza? Lá a gente conversa bastante, a gente marca de jogar alguma coisa. E lá você pode estar interagindo comigo e com a galera que acompanha o canal também, beleza? É isso, meus lindos. Beijo no coração de vocês. Deus me abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou.